Olá meninas e meninos, eu sou o Cachuca, o Miguelzinho está aqui assistindo um pouco, o Oiozinho e a minha mulher pintando ali o quarto, porque algumas pessoas mandam e as outras obedecem. Enquanto eu enrolo aqui, óbvio que fazer vídeo no YouTube pra ela enrolar. Hoje nós vamos fazer um vídeo de Cromatic Souls aí, que eu tava sem internet agora, eu tô com a internet de volta e dá pra gente fazer os vídeos. Então hoje a gente vai falar de Cromatic Souls aí, sobre os equipamentos. Eu vou dar a introdução aí do que vocês tem que fazer pra invocar os equipamentos. Vou falar o porquê, vou explicar tudo direitinho, pra assim a gente prosseguir com as builds aí dos personagens, tá? E aí pelo que eu entendi, a galera quer mais builds de druida primeiro, então a próxima build que vai sair no canal é a de druida. Pessoal, então vamos lá. Se você gostar do vídeo, deixa o gostei, se não gostar, deixa o seu não gostei. E vamos falar aqui dos equipamentos. Tem no vídeo aí do canal, sobre as NFTs, como funcionam os equipamentos NFT, como que você pode conseguir equipamento free player sendo equipamento NFT. Seria invocando equipamento SSR ou fazendo aqui do zero, que aí seria o free player, né? Fazendo do zero aqui. E é exatamente isso que eu vou explicar aqui pela minha conta, porque resetou a semana e eu tô com 0 de barra 20 de fabricação. E aí eu vou explicar o meu processo de criar equipamento pra vocês entenderem. E aí vocês podem absorver essa informação e utilizarem da melhor forma. Então, bora lá. A gente, pra fazer invocação aqui como free player de equipamento, a gente começa do equipamento raro, que é consumido minério de ferro. Aqui no cofre, minério de ferro. Duas formas de você conseguir minério de ferro. Na aventura, três aliás, desculpa. Na aventura. Matando os boss aqui do mundo, tá? Tem alguns boss que às vezes vem com minério de ferro. A aventura seria quando você loga na sua conta aquela quantidade de ferrozinho que você ganha estando AFK. E a outra é na loja. Que aí apareceu aqui por 50, eu tava guardando pra comprar com vocês. Eu geralmente compro, tá? Isso não é uma regra que vocês precisam seguir, tá? Eu geralmente compro os minérios de ferro do mercado. Então, beleza. Eu venho aqui. Vamos voltar lá na invocação, aqui na forja. E eu vou invocar aqui. Eu invoco de 5 a 8 por semana. Não mais que isso. Mas, como teve uma atualização a partir da sugestão que a gente deu aí. Quer ver, ó? Atualização aqui, ó. Ah, novidade. Eu acho que é esse daqui. Mas tem esse noitice que eles arrumaram o minério de ferro aí a quantidade que era necessária. Calma aí, deixa eu ver. Aqui, ó. Ajustamento de minério de ferro para craftar equipamentos. Então, eles deram uma ajustada aqui. E aí a gente vai ver como que vai estar funcionando. Porque na semana passada eu invoquei até a oitava aqui. E já estava dando 820 aí para eu fazer outras invocações. Então, eu vou explicar para vocês. Eu geralmente faço de 5 a 8 invocações. Quando eu fizer as invocações aqui. A gente vai lá na refinaria para eu explicar os detalhes para você. Lá na bag do personagem. Então, vamos lá. Invoquei uma aqui. Vou gastar 100. Já veio uma botinha. Eu não preciso de bota. Então, está aumentando de 30 em 30. Ok. Foi a sugestão que eu dei. De aumentar de 30 em 30. Mas eles ainda não mexeram no mitrilo. E ainda não mexeram na só stone. Eu dei sugestão para os 3. Então, eles ao meu ver aqui aceitaram a sugestão que eu dei. Quer ver, ó. Vou mostrar aqui na tela. Vou abrir aqui o Discord do Chromatic Souls. Ticket Support, Feedback, Suggestion. Aqui, ó. Iron Ori. A primeira invocação, C50. Acho que tem que deixar maior, né? Está vendo? A primeira invocação, C50. E as demais, 30. Eles, pelo visto, só aceitaram a minha sugestão de C30 cada uma. A próxima invocação. E não iniciar no C50. Mas vamos ver como que vai ser o resultado final disso. Espero que eles aceitem as sugestões aí das outras, né? Então, bora lá. Vamos voltar aqui. Vamos tirar a tela e vamos voltar para o Chromatic Soul aqui nas invocações. Bora. Vamos invocar aqui mais um Minha. Ah lá. Agora aumentou 40. Então, está sendo 30 mais 10. Aí, depois 40 mais 10. Pelo visto, entendeu? Melhor do que estava antes. Melhor do que estava antes. Eu estava chegando na oitava invocação. Cheguei na oitava invocação aí. Gastando 800 e pouco. Pô, aí não tinha como eu ficar invocando sem no free player isso daí, pô. Quinta invocação. Agora dá até para fazer mais invocação. No meu caso, tá? Aí vocês vão medir conforme a quantidade de vocês aí. Ó, sétima invocação, 520. Tá filé agora. Cajado não, cara. Não, cara. Acho que dá para ir até a décima agora. Não, parei. Até a nona. Ah não, dá para ir mais uma. É, por semana, para mim, o limite vai ser 10. Caramba, só veio bota, pô. Então, beleza. Invocado aqui as 10. A gente vai vir aqui no personagem. Trocar equipamento. Vamos ver o que a gente pegou. Tá. Eu não preciso disso daqui. E, beleza. Esse daqui estava com os atributos muito meme para mim. Por isso que eu troquei por esse. Vamos ver esse daqui, o que veio. Só evasão e precisão. Então, tipo assim. Eu, não necessariamente, vou utilizar mais essa combinação. Tá. Porque aqui eu tenho atributo de crítico e ataque. Então, eu tenho que esperar vir um chapéuzinho melhor aqui. Para eu fazer a fusão desse chapéu. Por que fazer a fusão? Deixa eu ver a luva aqui. Luva eu não preciso. Bota eu não preciso. E veio bota pra caramba. Capa. Capa. Veio algumas. Vamos ver o que tem de capa aqui. Crítico, crítico. A minha de cima é crítico, crítico também. Crítico, crítico, pv. Eu vou utilizar essa daqui. Mas eu preciso de outra capa dessa. Para eu poder colocar essa daqui no lugar daquela. E fazer uma fusão. Se eu tivesse dado a sorte de catar uma outra capa dessa. Eu já ia fazer a fusão. De um item SR. Porque eu já tenho um R mais equipado aqui. Vocês podem ver aqui em cima. Em verdinho. Onde está o mouse. E esse daqui com a outra capa. Iria para R mais. E aí quando os dois estivessem no level 10. Eu iria fazer um equipamento azul. Que seria SR. Então, é isso que eu aconselho vocês. Façam aí as invocações semanais. Vê qual atributo que vocês estão catando aqui. Qual é o melhor atributo que vocês estão pegando no equipamento. No meu caso aqui. Eu deveria ter pegado ataque e ataque aqui. E crítico e crítico. Aí seria filé. Ou PV, PV. Crítico ou crítico. Entendeu? Porque a minha maga é de crítico. Então, como eu não peguei nenhum melhor. Eu não vou fazer nada aqui no momento. Mas outra sugestão. Quando vocês estiverem mais avançados no game. O que vocês podem fazer? Eu não vou utilizar esse chapeuzinho. Certo? Mas eu vou fazer em cima deles para vocês verem. Esse chapeuzinho é um chapeuzinho R. Quer ver? Eu venho aqui em domínio. Venho no índice. Que é tipo um codex. Tá ligado? Que eu fico guardando as coisas aqui. Pegando mais status. Quer ver? Cada equipamento que eu libero. Eu ganho um pouquinho de gema. E me dá uma fração aqui desse status que os equipamentos dão quando eu libero. Então, vou recolher aqui. Aumentou para 22. Tá vendo? Beleza? Vamos no mundo do chapeuzinho aqui. No mundo do chapeuzinho R. Tá me dando 1621 de ataque. Então, o que que eu faço? Para eu melhorar esse meu codex. Eu venho aqui em trocar equipamentos. Tá. Eu quero esse aqui. Eu vou melhorar ele até o 10. Deixo apertado. Melhorei até o 10. Beleza? Venho em fusionar. Pego os dois equipamentos. E fusiono. Me fez um equipamento R+. Beleza? Eu volto. Agora eu vou lá no meu índice. Que aí eu liberei uma raridade maior do meu equipamento. Tá vendo? Então, essa raridade maior do equipamento que eu liberei vai me dar mais ataque. Subiu 21 de ataque. Então, conforme vocês vão pegando equipamentos e fazendo essas fusões, tanto no equipamento, quanto na habilidade, quanto na relíquia, vocês vão ganhando mais poder de códex. Entendeu? Só que, dependendo do estágio que você tiver, não é bom você gastar com isso. Depende muito do estágio que você tiver no jogo. Entendeu? Por exemplo, eu estou agora no 5 de 99. Então, eu estou ganhando bastante minério de ferro aqui. Quando eu ficar FK e volto para o jogo. E aí, eu consigo fazer isso daí invocando 10 vezes por semana. Vai ter uma hora que eu vou conseguir invocar os 20. Quando eu conseguir invocar os 20, aí eu vou começar a pensar nos códex. Que aí eu vou ter muito minério de ferro para fazer códex. E também, quando eu estiver pelo menos aqui com esses três equipamentos aqui. SR+, ou SSR, aí eu começo a pensar em códex também. Entendeu? Nossa, olha. Ataque, ataque, ataque. Três ataques na minha capa. Eu acho que eu vou usar essa. Só que, pelo visto, vai ser muito difícil eu conseguir outra igual a essa. Porque essa daqui eu já estou quase indo para o equipamento SR. Ele vai virar azul. Que seria um R+, mais outro R+. Então, eu preciso de uma capa dessa para transformar ela em R+. E aí, o que vocês têm que se atentar, e muito, é nos pontos, nos substatos dos seus equipamentos. Tá bom? É isso daqui que vai te dar um belo de um poder no game, tá? Então, a dica que eu tenho sobre invocar os equipamentos é essa. Não quebrem os equipamentos antigos, tá? Se vocês invocarem equipamentos aqui, não quebrem os equipamentos antigos. Tente guardar para você fazer o máximo de códex possível lá na frente, tá bom? E aí, com base nisso daqui, das invocações. Quando vocês forem assistir os vídeos de build que eu vou fazer. Vocês já conseguem ter uma noção de qual status é melhor você ter para o seu personagem. E sempre guardando aquele equipamento melhor para você fusionar. Aí, o que acontece? Quando você for fusionar, isso é uma dica importante. Quer ver? Eu vou fusionar essa capa aqui, tá vendo? Quando eu for fusionar, se eu utilizar ela, ela vem em primeira aqui, tá vendo? Mas eu não quero ela em primeiro. Deixa eu melhorar essa capa no 10 aqui, para vocês terem uma noção. Porque aí ela vai aparecer lá. Aí, ela apareceu aqui, mas eu não vou conseguir fusionar os dois, tá? Aquele equipamento que eu colocar aqui em primeiro, o sub-status dela que vai mandar, entendeu? Então, por exemplo, essa capa aqui não é a que eu quero. Se eu colocar em primeiro, quando o meu equipamento virar SR, é esse status que vai ter no meu equipamento. Então, eu não quero esse, tá? Presta atenção nisso. O status que eu quero é do outro equipamento. Então, eu tenho que colocar ele primeiro. Coloquei ele primeiro, aí o status dele, que vai vir para mim. Beleza? Sacou? Isso é uma dica importante para vocês não cagarem aí e acabar perdendo status. Então, sobre os equipamentos é isso. E aí, também não quebrem os SSR de vocês, que quando vocês juntarem bastante desses daqui, é isso daqui que vira NFT, tá bom? Para vocês poderem revender a 90, 300, dependendo da raridade aí que vira o seu equipamento, tá bom? E aí, sobre os equipamentos é isso, guys. Agora, fiquem atentos aí, que o próximo vídeo que eu lançar vai ser sobre a Durida. E aí, com base nisso, vocês conseguem ver qual é o melhor atributo para ter nos equipamentos dela. E, sobre os equipamentos é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o gostei. Quem não gostou, deixa o não gostei. Valeu, e até o próximo vídeo do YouTube. Quem está na Twitch, pode ficar. E é nóis. Valeu, tamo junto.